A função do carboidrato é te dar energia. O que é carboidrato? Massa, pão, farinha, macarrão, arroz, batata, mandioca, inhame, baroa, mandioquinha, aipim, macaxeira, milho, cuscuz. Isso é carboidrato. Carboidrato serve para te dar energia rápida. E você corta totalmente da sua dieta. Cuidado, tá? A dieta low carb é uma das dietas mais incríveis e com comprovação de emagrecimento. Mas não é zero carb, é low carb. Baixo carboidrato, mas tem um consumo de carboidrato. Portanto, eu quero que vocês escolham na sua vida, na sua saúde, carboidratos complexos. E os carboidratos saudáveis, os tubérculos, tudo que está ali debaixo da terra, a mandioca, dependendo do lugar que você está me assistindo, macaxeira, aipim. Baroa, inhame, batata doce. E nós temos, claro, os cereais, que são, por exemplo, aveia. É um carboidrato mais complexo. Vários outros. Poderia ficar aqui um tempão falando com vocês. introduzam esse tipo de carboidrato. Por quê? Quando a gente fala de emagrecimento, não é só caloria que importa. É o tipo de alimento. Se você consome um carboidrato simples, que é farinha branca, arroz, macarrão, eles aumentam a insulina, causam um pico de insulina que pode propiciar você engordar mais rápido. E esses carboidratos complexos não causam esse pico de insulina. Só que os carboidratos, eles têm papel fundamental no nosso organismo. Inclusive, para a tireoide funcionar, ela precisa de carboidrato. Se você restringe carboidrato por conta própria, sem um controle, sem ajuda profissional, a chance de seu metabolismo bloquear mais rápido é muito maior. Então, vamos lá.